Há uma nova canção em meus lábios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonhar Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Estão apaixonados? 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 Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard You know it can get hard sometimes Não sei pro que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando E Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que Ele irá fazer Ele é Deus Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos Antes de saber mamãe já te amava Agora senti Papai bobão É Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas Lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca E sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você Nos meus braços Pro dia que fosse você Nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Ela é perfeita Minha menina A minha paz É Me ajudou a crescer É Cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio praticar Me ensinar a aprender Eu sabia Ela é um lugar bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você Amo você É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que gostosura Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio praticar Me ensinar a aprender Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Eu te amo, pai Eu te amo, pai Eu te amo, pai Eu te amo, pai Me ensinar a aprender Eu sabia Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta O que eu tô vendo O que que a minha filha fez Gente, comeu doce Não há nada impossível Quando eu tava simplesmente lavando ali Uma vasilha Olha aqui Tem base Olha, olha, olha É surpreendente e inspiradora Tem muita força Você sabe o que quer ser Cada um tem sua história Quem é a poderosa? E o tempo é agora Agora Nesse mundo Quem quer pode tudo Cada um tem sua história Eu prometo Pode contar comigo sempre Tantas estradas pra explorar E todas vão levar Para o melhor momento Ver que lá dentro Vem lá no centro Há um tesouro Há um tesouro E não há nada igual É o caminho pra se libertar Cada um tem sua história História Com certeza Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Agora A cara Nesse mundo Quem quer pode tudo Cada um tem sua história História É só fazer história És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Em todo o fogo Sei que és meu papo Que amigo és E eu vivo na Bondade de Deus És fiel em todo o tempo E eu vivo na